E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. Eu recebi aqui uma confusão. Na verdade, eu recebi aqui, acho que uma encomenda, tá ligado? Pra pegar e arrumar a dor de cabeça. Já começou o negócio esquisito aqui hoje em casa. Hoje, na hora que eu cheguei, tinha correspondência na caixinha de correio. E aí, mano, foi onde eu abri essa caixinha do correio e vi que tinha ali uma carta pra mim. E o que tá escrito nessa carta, mano, tipo, suou um negócio assim muito estranho. Suou um negócio assim que, tipo assim, que na minha opinião, vai ser dor de cabeça garantida pros próximos tempos aí. Já, né? Já começo até a pensar assim, ó. Será que eu mudo pra onde dessa vez? Porque eu vou te contar, mano. Faz pouco tempo, né, que eu tô aqui, ó, nessa casa. Vocês sabem, né, que faz pouco tempo que eu me mudei pra cá. E eu tenho uma convivência muito boa com o pessoal que mora aqui do lado de casa. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo aqui dessa casa de gravações. Um vizinho que, no caso, não é um desses dois aqui, que pelo jeito mora aqui na rua, tá se incomodando comigo. Principalmente pelo fato, aí, ó, da XJ6 ser essa moto assim, ó, discreta, né? Discreta, não faz barulho. É uma moto aí, ó, tranquila, né, rapaziada? A XJ, vocês tá ligado, né? A XJ é, tipo, a moto mais suave que tem no planeta, né, mano? Tipo, tem nem o que falar, né? O que que tem de errado com essa moto, tá ligado? O que vocês acham, mano? Inveja? Talvez, né? O negócio é o seguinte. Eu vou dar uma volta aqui pra me clarear um pouco a cabeça, dar uma esfriada na cabeça. E eu vou mostrar pra vocês o que foi que me mandaram. Que tá aqui, ó, tá aqui no meu bolso, né? Tá aqui no meu bolso aqui. Tá aqui, já eu mostro pra vocês. Antes de eu sair aqui de casa, eu quero dar um recado pra vocês. Tá rolando uma rifinha minha de R$2,00 apenas pra você poder ganhar aqui, ó, esse iPhone 12 Pro Max. Só que a diferença é que você vai concorrer a um novinho na caixa. Apenas dois pilas, mano. Apenas dois pilas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Já corre lá, garante seu número aí. É o mesmo celular que eu tenho usado pra gravar vários vlogs aí enquanto eu tô em viagem. As fotos, meus stories. Você tá ligado? O iPhone 12, mano, é um celular pancada. Não é igual o 13, o novo que saiu. Mas é o último, né? O 12 Pro Max. Tá valendo aí mais ou menos aí uns R$7,00 a R$8,000. E por apenas dois contos, mano, você concorrer a um celular desse, então vale a pena, beleza? Linkzinho tá aqui na descrição. Vamos pegar o Motok aqui? Vamos sair daqui de casa? Vamos bater esse papo com vocês? Vou mostrar pra vocês aí também a mensagem aí que esse vizinho mandou pra mim. Bora lá. Ó, vamos ligando, né? Vamos ligar aqui o trem. Agora nós vai, hein, XJ. Agora nós vai, hein? Bora lá. Ó, rapaziada. Vamos indo aqui, mano. O XJ tá na reserva, hein, tio? Tá na reserva ali, ó. Marcou F-Trip. Já andamos aí, ó. Na reserva, hein? Tem que colocar a gasolina nela. E o ABS tá aceso ali. Eu acho que o meu ABS estragou também, viu, rapaziada? O ABS não tá funcionando nem dia, mano. Desde aquela vez que eu levei lá pra trocar aquela peça lá no Paulinho, a gente trocou. Funcionou. Só que logo em seguida já parou, mano. Então, tipo, ó, a XJ tá sem ABS. Freio tá funcionando normal, mas o ABS não. O negócio aqui é o seguinte, velho. A XJ pode ter até um barulho assim mesmo, né? Meio sagaz, né, mano? Vamos ser sinceros. A XJ, ela não é uma moto silenciosa. Ó. Não é uma moto assim, tipo, que tem aquele barulho mais dócil do mundo, né? Tipo, não vai ser uma moto assim que você vai escutar o barulho dela, você vai falar Uau, que moto quietinha, comportada, né? Não é o caso da XJ6. Porém, mano, algumas coisas aí não se justificam, né? Que é o fato do cara querer mandar uma carta, né? Ameaçando, querendo coagir, tipo, do nada, né? Do nada, do nada, do nada, assim, tipo, ninguém há. O cara mandou uma carta, mano. Não faz sentido. Eu vou parar ali embaixo ali, mostrar pra vocês essa carta, pra vocês entenderem, né? O que que foi que ele mandou, pra vocês entenderem o que que rolou. E, com certeza, se eu não mostrar aqui, vai ficar um pouco confuso. Então, eu vou parar aqui embaixo, pra mostrar pra vocês. Já aproveitando, dando aquele rolezinho, né? Aquele rolezinho de XJ, maroto. Nós curte muito, se você está ligado. E, deixa eu ver aqui, ó. Vou parar por aqui, ó. Virar aqui, virar aqui. Vou parar por aqui, ó. Isso aqui já dá pra parar, hein? Aqui mesmo, ó. Parar aqui, rapaziada. Ó, vou tirar a carta aqui pra vocês verem, mano. O que foi que ele mandou, mano? Se liga, mano. Ai, ai, ai. Olha lá, rapaziada. Bom dia. Sou um desses, seu vizinho. E não aguento mais barulho dessa sua moto. Eu moro no final da rua e você passa aqui todo dia com essa moto, que você sabe fazer barulho. Se você não parar, eu vou fazer você parar por bem ou por mal. Tá avisado, né? Aí a carta dele. Como o cara manda disso? E o cara não descreve errado, hein, mano? Aqui com o cara, desses, seu vizinho aqui. Não entendi muito bem. Desceu os vizinhos? Sou um desceu os vizinhos, né? Então, muito estranho, mano. Tá ligado? Muito paia, mano. Começar, tipo, a receber esse tipo de mensagem assim. Tipo, de vizinho nada a ver, né? Vizinho nada a ver, né, mano? Eu não sabia nem quem que é o cara no final da rua, mano. Quantos final a rua tem? Tem dois, caramba. Na verdade, como que a gente vai saber de onde o cara é, mano? Como pra tentar resolver alguma coisa? Sempre respeitei, tipo, na rua, tá ligado? A moto, mano. Não fico abusando da moto na rua. Justamente por causa disso, né, mano? Porque, tipo, pra não dar preta com o vizinho, não incomodar os vizinhos também, que, né, mano? Nós grava trocentos vídeos aí. Se toda vez que eu for sair com a moto, eu sair causando nas ideias dos vizinhos, mano... Coitada deles, né, mano? Tipo, eles têm a vida deles também, né? Tipo, eu vou ficar aí assombrando, mano. Aí não vira, tá ligado? Aí não vira. O rapaziada mandando um salve ali. Eles piquem naquelas crocâncias. É, a pandemia aí tá acabando, hein, mano? Tudo voltando meio que ao normal aqui na minha cidade. Até vizinho chato já tá aparecendo. Você é louco. Eu não sei o que eu faço aí perante a isso, viu? Não tem nem o que eu fazer, né? Porque eu nem sei quem que é, mano. Não faço ideia de quem que é, mano. Tipo, o cara simplesmente mandou aí... Essa mensagem aí nesse papel. Ele mora no final da rua. A rua, igual eu falei, a rua tem dois final, mano. Né? Saber, mano. Saber qual que é o lado que ele mora, mano. Se ele... Só se ele mora no último número da rua... Mas sei, não, mano. Tá esquisito essa história, viu, rapaziada? Isso aí tá esquisito demais, mano. Sério mesmo. Pra mim isso aí não tá normal, não, mano. Tipo, tava bom demais pra ser verdade, mano. Sério, mano. Tava bom demais pra ser verdade. Pra começar a receber, tipo... Um golzinhozinho desse aí. Uma cartinha dessa, mano. Tipo, qual que é do cara, tio? O cara tá querendo romance, é? Mandar cartinha, mano. Fala aí. Cartinha. Você é louco, mano. Dale, dale, XJ. Nossa, moleque. Tá um solzão. Olha o tempo. Tá como? Solzão azul. O XJ tá um berrando. Aquela magnitude 5. Aí os vizinhos não ganham também, mano, né, tio? Mas, mano, não acelera a XJ na rua, tá ligado? Justamente por isso, mano. Tá ligado? Que eu já tive problema. Aí o cara manda uma dessa, mano. Do nada, rapaziada. Do nada. Aí, pai, mano. Vou seguir meu rolê aqui, tá ligado? Né? Fazer aquele rolê de XJ tão maroto. Que eu ganho mais. Enquanto o carro novo aí não vem. Tão decidindo aí, né? Qual que vai ser o carro novo aqui do canal. Qual será, hein, rapaziada? Qual será, hein? Qual que vocês tão achando que vai ser? Será que vai ter mesmo? Tem gente falando aí que já não vai nem ter. Tem gente falando que é migué. Cê, Luke. Tem uns incomodados, hein? Tem uns incomodados. Tem uns que se incomodam, hein, tio? Tem uns que se incomodam, mano. A câmera tá gravando, mano? O GoProzinho tá nas últimas, rapaziada. GoProzinho, vou te falar, mano. Tá acabando o tempo de vida dela, que essa aqui é a raiz, hein? Essa aqui, fala aí, quanto tempo vocês lembram aí que eu tenho essa GoPro, mano. Faz maior cota, hein? Essa GoPro faz maior cota, mano. Mó cota mesmo, rapaziada. Bom, o negócio é o seguinte, né? As coisas vão evoluindo. Mas a GoPro não evolui. Por quê? Porque, mano, tentei já gravar contas do GoPro, a qualidade não fica a mesma, mano, no Motovlog. Não sei por quê, tá ligado? Mas da câmera mesmo, ó, do iPhone, eu consigo filmar. O que minha câmera de mão filma. Mas pra substituir a GoProzinha 4 aqui com esse microfone, difícil, hein? Difícil. A qualidade do vídeo pode até mudar com outra, né? Mas no microfone parece que não acerta, mano. Não sei. Ó, o negócio é o seguinte, então, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais novidades aqui pra vocês do que a gente vai estar aprontando aqui no canal. Então fica ligado, beleza? E, bom, foi no Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E, bom, foi no Nessa.